Olá para todos! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês irão assistir a este vídeo, portanto, eu estou cumprimentando a todos os presentes e futuros presentes com este horário meio que genérico. Desculpa, eu estou ajustando uns detalhezinhos aqui. Ah, acho que agora foi. Beleza. Não é que pode ter essa faixa preta do lado do texto não, mas tá bom. Vamos lá. Nós já falamos anteriormente, né? Esse texto, esses dois fragmentos de texto aí que estão aí para vocês verem, né? Sobre interdependência da estética e da história da música. A estética musical é a história da música, porque eles andam lado a lado. Não existe, de certa forma, não existe como você falar de história da música sem falar de estética. Porque toda estética, toda estética, ela acontece em um momento, em um contexto histórico. Por exemplo, a música barroca acontece no período barroco, a música clássica no período clássico, a música medieval. Não é o período medieval. É a música renascentista no período renascentista. Então, uma coisa que é curiosa de se falar sobre o período. O que em história é definido como período específico, em música não é. Por exemplo, a música barroca, a música renascentista e barroca, clássica. A música renascentista, a música barroca e a música clássica acontece no período histórico da Idade Moderna. Mas para a música, é renascentista, barroca e clássico. A música moderna só vai acontecer, se não me falha a memória, lá pelo meio do romantismo. Quando começam a surgir as escolas nacionalistas e aqueles experimentos de música moderna, aquelas coisas de música concreta, tipo, colagem de fita e músicas com sintetizador, né? Os caras vão inventando lá os sonhos. Basicamente é isso. Então não tem como você separar muito a estética da história da música. Porque a estética acontece em um determinado momento histórico. E lá, vamos lá, calma, estamos indo, estamos indo. Vamos lá. Só uma história no tempo. Eu escolhi umas ilustrações, algumas imagens, que eu acho que vai ser interessante para vocês. Para também não ficar assim. Só texto, vocês vão ficar meio sem paciência, né? E é bom que ilustra também, fica bonitinho. Vamos lá. Na Era do Gelo, né? Lembra da Era do Gelo? Desenhozinho da Era do Gelo lá? Então, lindo, né? Então, aquilo lá. Na Era do Gelo, ó. Na Era do Gelo. Tá no negrito aqui, mas eu vou tentar rabiscar de novo. Na Era do Gelo, Paleolítico, começa a surgir a presença do homem na Terra. Ali não tem quase informação nenhuma, porque... Porque, pô, velho, foi um tempão que aconteceu. É difícil até encontrar coisa mais recente, né? Na pós-Aera do Gelo, nós estamos falando já no Neolítico, né? Entre 10.000 e 4.000 a.C. Tem um pouco mais de informações. Em torno de 3.000 a.C. surgem as civilizações, né? Meu Deus, que eu tô com alergia de novo. E aí aparece a galera da Mesopotâmia, da Índia, da China, do Egito, né? Tem a Grécia. Roma, Palestina. E... 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 Hebraica, né? Essa galera são as grandes... As grandes civilizações, né? Que deixaram marcos históricos, construções, documentos históricos pra você pesquisar, né? Tipo, quando a gente fala de Egito, nós estamos falando sobre... Basicamente, o marco do Egito são as pirâmides, né? A China tem a muralha, a Índia tem... Aqueles templos gigantescos, né? Lá pro lado da Índia, que parecem... Parecem pirâmides, mas é um pouco diferente, né? Tem um traço específico, né? É uma tradição hebraica, né? O hebraico tem um documento hebraico que tá aí até hoje, é o Velho Testamento. Tá na Bíblia, né? As partes da Bíblia. Vamos lá. Dessas civilizações, até a atualidade, temos alguns documentos. Mais documentos sobre arte e cultura. Se sobraram muita coisa, né? Se encontrou mais coisas dessas últimas, né? China, Índia, Mesopotâmia, Roma, Grécia, Egito. Enfim, dessa galera tem mais documentos pra você tratar, né? Pra você pesquisar, pra você tratar, pra você olhar. E desses documentos vai tratar de história, de cultura e entre... E isso, entre essas questões, temos a música. Porque música faz parte da cultura. Não se sabe muito bem como era, como acontecia. Mas, acontecia. Como falou na última aula, ou palestra, caso prefira. A música era sacra, portanto, ela com certeza acontecia nos tempos. E também tinha a música profana. Que não tinha a ver com religião. Tinha a ver com festividade. E como tinha festividade, tinha festa, ela com certeza acontecia nos palácios. Até hoje tem festa em palácios, né? Vamos para o próximo, vamos para o próximo. As sociedades arcaicas, nós estamos falando de pré-história, né? Voltamos à pré-história. Tá vendo? Coisa linda, ó. Lá atrás, eu tinha encontrado... Aqui nós temos em um... Mamãe, eu esqueci o nome desse tipo de desenho. Enfim, esse desenho dos homens das cavernas aqui, ó. Ó, lindo. Tu já tinha a tal da flauta. Os caras tocavam a flauta. E aqui nós temos um pesquisador com uma flauta de osso. Vocês percebem? Que isso é um osso. É um osso de um animal. Uma perna fininha, né? Normalmente é perna, porque... É o tamanho, né? Precisa ser comprido, né? Pode tocar, né? Olha só. Precisa ser comprido, precisa tocar, tem que ter, né? Isso aqui pelo menos tem o tamanho, né? Com a perninha de um biginho, né? Essa aqui. Não tem como não ser. Ah, de nós. Vamos passar, vamos passar. Como era praticada? Bem, como eu já falei, se a música era profana ou sacra. Mas agora eu tô com dúvida se isso eu falei na última aula ou se essa parte de música profana e sacra é dessa aula. Mas enfim. O fato é que a música era profana e sacra. Quer dizer, ela era pra Deus ou para os homens. Ou seja, era divina ou festiva. A verdade é que a música sacra podia ser festiva, festas de louvor, mas enfim. Basicamente, a música profana estava mais relacionada à rotina, né? Basicamente é isso. Vou tentar escrever, ó. É horrível escrever com isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Aqui é a rotina. E aqui... Aqui, rotina. E aqui ela tá relacionada ao divino. Divino. Isso aí, porque ela é sacra. É a música divina, né? É a música profana. Tá mais relacionada à vida rotineira, né? À vida comum. Vamos lá. Qual era a divisão? A divisão era a música sacra e a música profana. A música sacra, normalmente, ela era considerada de origem divina e era para o louvor dos deuses. A gente tá falando praticamente do pós-pré-história, né? Então, existia religiões, né? Que tinham... Tinha religiões que tinham um deus, que eram as monoteístas, e tinha religiões que tinham vários deuses, que eram as politeístas. Nesse caso aqui, eu botei no plural para abarcar todas, né? Enfim. Todas as religiões. É a música profana, como eu acabei de falar, ela tá relacionada... Meu Deus, é horrível. Eu vou usar o mouse para isso. A vida cotidiana, para a rotina, para coisas normais. Então, você vai falar de... Você vai ter festa, música, litúrgica, para a colheita, para a festividade, para a cerimônia, celebrações... E datas importantes, como... Como datas históricas, né? Eu vou botar como data importante o Natal, mas o Natal... Ele é... Ao mesmo tempo que ele... Que ele é sacro, né? Ele também... Em dado momento, na relação à música, pelo menos hoje, né? Ele não deixa de ser profano, porque... Acabou que... Infelizmente, caiu na rotina, né? Virou só mais uma festa para vender produto. Enfim... Né? Mas, por exemplo... Vocês lembram as festas das colheitas? Festa de primavera, que tem na escola... Entendeu? Festa de primavera é a festa das colheitas. Não necessariamente, mas enfim... Existe a festa de primavera, existe a festa das colheitas. O pessoal de vida rural, você tem mais essas coisas, né? Você vê um... Olambra, por exemplo... Tem sempre festa de... Para vender produto, agrícola. Eu não ganhei nada com isso. Dá para fazer propaganda de Olambra, é só um exemplo. Vão dizer que eu estou botando aqui, ganhando dinheiro... Enfim... Vamos lá. O instrumento musical mais antigo que nós temos é da era... Do gelo, lembra? Era do gelo... Paleolítico. Que era uma flautinha... Com um único furo, ó. Quer dizer... Este brinquedinho aqui, ó. Está vendo o brinquedinho aqui? Então, este aqui foi tocado lá pelo... Pelo meu Deus, qual o nome do personagem? Pelo Mene, lá na era do gelo, ó. O elefantão tocou, ó. O Mene da era do gelo tocou. Flauta. Basicamente isso. Após a era do gelo, aí... Nós temos o período neolítico, né? Que aí surge tambor, chocalhos... Tambor dos chocalhos, que eram feitos de argila. Tá? A flauta era feita de osso. Ok? Os tambor dos chocalhos eram feitos de argila. Quer dizer, o que ele está falando isso aqui? Então, olha, vamos pensar. A voz sempre foi a voz, né? Caso você não nasça mudo... Quando tem nascido mudo, você tem voz para cantar. Então, a voz imitava os pássaros. Eles tinham o som dos pássaros, tinham o cão sagrado, blá blá blá... O instrumento foi uma invenção depois. Então, eles cantavam. O primeiro instrumento foi a flauta. O segundo instrumento criado foi a percussão. Ou seja, se você tiver uma flauta e um tamborzinho, você já tem a formação instrumental básica. Para fazer um monte de coisa, né? Com isso, você toca muita coisa, né? Ou seja, só uma percussão e uma flauta, né? Aí, nesse caso, se vocês querem tentar brincar com isso... Eu recomendo vocês pegarem uma flauta doce, germânica. Eu, particularmente, fila barroca. Mas, para fazer com o tambor, usa germânica. Porque vocês vão poder fazer isso aqui, ó. Opa! E acertar o furo aqui. Com a mão só vai ser difícil. Basicamente é isso. Dá para fazer bastante coisa. Eu não consigo ainda, mas dá para fazer. Porque você tem como fazer. Entendeu? Tem bastante nota para fazer com a mão só. Na área do bronze, né? Na área do bronze, nós estamos falando de 12 mil a mil antes de Cristo. Surgem os instrumentos feitos de chifre. Instrumentos de chifre. Que é horn em inglês. Por que eu botei horn em inglês? Mais para frente, vocês vão entender. Mas guardem que horn em inglês é chifre. E alguns instrumentos de metal também, imitando o chifre. Ok? Tinha um instrumento feito realmente de chifre e de metal imitando o chifre. Esses instrumentos aqui, Eles eram feitos em duos ou trios. Suando em alturas diferentes, né? É como se um estivesse aqui. O outro aqui. E o outro aqui. Essas são alturas diferentes. É um mais grave, médio e agudo. Por exemplo. Hoje, né? Ah, o que eu falei do horn. Lembra o que eu falei para guardar o horn? Olha só. Horn, estamos aqui. O horn, né? Instrumentos de metal. Hoje, produzidos no trombone, trompete, instrumentos da família, São chamados em horn. São chamados de horn. Até hoje são chamados de horn. Se você for pegar uma partitura de orquestra, Uma partitura de banda marcial, De uma editora americana ou inglesa, Você vai ver horn. No trombone, no trompete, na tuba, Na... Meu Deus. A trompa. E mais alguns outros aí, Que francamente eu não estou lembrando o nome, Eu tenho o nome escrito demais. Mas vocês vão procurar. Procurem o que vocês encontram. É fácil. Ah... Cadê? Roy Bennett. Procura o material do Roy Bennett. Tem um lá que fala só sobre os instrumentos. Eu vou ver se eu consigo passar isso para vocês aqui, de alguma forma. Como eu estava falando, A primeira formação instrumental foi essa. Du e trigo. Na verdade eu não estava falando, eu pensei, mas eu não falei. Lembra que a gente viu anteriormente, Que os instrumentos eram feitos em alturas diferentes? Pois bem. Com essas alturas diferentes, Você podia até fazer duos ou trios. E dessa formação em do tri, Você tem já o primeiro, A primeira formação instrumental da história. Em doos e trios. Curiosamente, a flauta doce, Né? Essa... Essa porqueria aqui, Que muita gente adora, E muita gente detesta. Mas é porque não... Porque tem até um esqueminha, né? Tem um jeitinho certo de você soprar, De você fechar aqui. Porque se tu não soprar direitinho, Não botar a pressão certa na nota, Não tapar direito os furinhos, Realmente é tenebroso. Porque a flauta doce, né? Voltando à flauta doce. A flauta doce, até hoje, Ela soa em alturas diferentes. Né? E é isso que as pessoas chamam de família. A família da flauta doce, Eu vou passar o grosso dela, Porque ela é enorme, gente. Mas eu vou passar o básico, né? Nós temos a soprano, Que é essa que todo mundo conhece. Tem uma sopranina, Que é um pouquinho menor. Peraí. Elas estão montadas, né? Então, como ela está montada, Eu mostro para vocês. Esta é a sopranina. Ok. Aquela é mais aguda. Mãe do céu. Deixa eu ver se eu consigo. Esta é a soprano. E esta é a contralto. São alturas diferentes. Ainda tem a tenor. E a baixo. Uma curiosidade para vocês. Não sei se vai dar para ver. A sopranina. A sopranina. É a metade. Praticamente a metade da contralto. Enfim, a sopranina é metade da contralto. Portanto, a contralto é o dobro da sopranina. Aproximadamente. A tenor. É o dobro da soprano. Consegue imaginar? Tenta imaginar o tamanho. E a flauta abaixo. É o dobro. Da contralto. Tem a abaixo. Tem a contrabaixo. O subbaixo. Tem um monte de baixo. Mas enfim. Se vocês conseguirem. É mais fácil vocês conseguirem. Da tenor. Para a cima. Para a mais aguda. A tenor. A contralto. A soprano. E a sopranina. A Klein. Que é menor que a sopranina. É a metade da soprano. É complicado de achar. Tem que mandar vim de fora. Tá? Abaixo. Você não encontra. Em resina. Tá? E. E as mais graves também não. Tá? Abaixo. Você encontra. Na madeira. Soprano. A tenor. Contralto. Soprano. Sopranino. Você encontra na resina. Tá? E cada um mantém um som diferente. Porque eles trabalham. Nessas alturas diferentes. Para elas se completarem. Como se fosse um coral, né? Por isso que tem até. Inclusive. Essa nomenclatura de coral. Vem da voz. Porque cada uma tem. Mais ou menos. A. O som. O grave. Que seria. Seria o ideal. Para o coral. Esse é um dó. Gravão. Do soprano. Né? O tenor. É uma oitava. Abaixo disso. E é isso. Vamos lá. Sociedades não ocidentais. Como é que é isso? Isso é a música. Que eu falo da música. Eu falo da música em. Lá para o lado do oriente. Vamos assim. Aí nós temos aqui o dilúvio de Manu. Manu na Índia. O dilúvio de Manu na Índia. E temos a epopeia de Gilgamesh. E temos. Temos este aqui. Esse aqui. Qual será esse? Vocês sabem? Que chuva é essa? Que dilúvio é esse? Vocês sabem? Esse aí a gente encontra. No Velho Testamento. Essa aí é a Arca de Noé. Vamos lá. Vamos lá. Na Mesopotâmia. Após o dilúvio universal. Relatado na Bíblia. Na Epopeia de Gilgamesh. Olha que interessante. A história da Arca de Noé. Foi contada em vários lugares. Diferente. Com outros personagens. Mas enfim. É o dilúvio universal. A música segue o mesmo padrão. De categorização que estava antes. Que a gente tinha falado. Que é a música sacra. É a música profana. As questões de estética musical. As questões de expressão estética. A questão da arte. Pela arte mesmo. Ela só vai aparecer muito depois. Como a gente já falou. A música continua sendo. Já na antiguidade. Se a gente der para a história. Estamos na antiguidade. A música continua sendo divina. Ao louvor aos deuses. E ligada à vida cotidiana. Colheitas, festividades, cerimônias, celebrações. Datas importantes. E lazer, celebrações sazonais. E lazer, celebrações sazonais. A música profana. Na antiguidade. E a música sacra. Na antiguidade. Continua igual a. A bagaceira toda lá atrás. Vamos lá. Quá. Tinha também na antiguidade. A música guerreira. Por que era a música guerreira? Imagina que as cantos de guerra. Quem assistiu. Como é que eu posso dizer? Quem assistiu. Quem assistiu. Esparta. Não tinha o raio. Uma musiquinha. Um batuque que eles faziam. Antes de ir para a guerra. Então. Mais ou menos isso. Aquilo. Era os cantos de guerra. Que o objetivo era. Incitar as pessoas para a guerra. Era uma forma de preparar o espírito para o combate. Insuflar mesmo para. Para o quebra-pau. Porque na verdade. Eu sei o quebra-pau. Então. É isso aí. Se eu não me engano. Isso existe até hoje. Esses. Esses. Esses cantos de guerra. Tem alguns hinos da igreja. Que eu consigo perceber. Da igreja evangélica. Que eu consigo perceber. Como um hino de guerra. Tem alguns hinos. Porque é até a função do texto. E tem o pessoal lá do. Do Aca. Que se não me engano. É do Havaí. Se não me falem. Na memória da Novaí. Aquele pessoal. De Tunguinha. Fazer um careta. Gritando. Que as coisas assim. Bem doido. Então. Aquilo também são. Cantos de guerra. Para dizer que eles são. Forcões da história. Uma outra parte. Até continuava. Continuando. Na antiguidade. Ali no ocidente. Rolava. Tinha um comércio. Vai para lá. Para cá. O pessoal trocava. Aquela parte de próxima. Da. Aquela parte próxima. Da Grécia. Que está. Um pouco oriente. Um pouco ocidente. Aí tinha aquela misturada. Muita gente andando. Para lá e para cá. Entendeu? Aí o pessoal. Vivia trocando. Influência. Né? Tinha muito instrumento. Para tudo. Que é lá. Desse tipo de coisa. Por exemplo. O Alaúd. Deve aparecer para frente. Mas eu já vou adiantar. O Alaúd. Originalmente o instrumento árabe. Só que ele chega. Ele chega na Europa. Né? Lá pela Idade Média. Um pouco antes talvez. E ele começa a ser modificado. Até chegar o que. O que uma linha de historiadores. Dizem que é a origem do violão. Tem historiadores que dizem que foi a. Cítara. Quítara. Enfim. De onde vem até a parte do nome. Que quítara. E para quítara. E guitarra. Espanhol. E blá. Basicamente é isso. Muito do que encontramos lá. Está em relação às escavações. Pinturas. São os documentos. De certa forma. Seriam os documentos de época. O que sobrou. Para documentar. Não é documento. O que sobrou para documentar. Ao momento. Né? Eu realmente espero que vocês tenham conseguido ver a coisa das flautas. Realmente espero. O que eu estou pensando aqui. Sei lá. Né? Os mesopotâmicos. Os acardos sumérios. Assírios. Babilônicos. Entre outros povos do Norte. Da Índia. Né? Eles tinham escrita musical. Né? Alguns deles já tinham escrita musical. Tinha uma mistura. Esse povo trocava informação. Enfim. Sabe como é que é aquele negócio. Ali por ali por baixo. Então eu consegui fazer a linha quase reta. Tinha muita. Muita. Muita música por ali. Tá? Tinha muita música desse povo. Aí algum. Em função de comércio. Né? Em função de comércio. Vem a gente de lá para cá. Né? E a gente do oriente para o ocidente. Do ocidente para o oriente. Há um ponto de convergência ali. Meu Deus. Hoje é Turquia. Mas eles tinham outro nome na antiguidade. Eu ponho agora. Constantinopla. A Turquia na antiguidade se chamava Constantinopla. Né? Algum é isso. Aí eles trocavam bastante informação para ali. Esses povos na antiguidade. Alguns desenvolveram estrutura e escrita musical. Como eles escreviam a tal da bolinha. Né? E escreviam textos falando sobre como era tocar a tal da bolinha. Né? A partitura. Né? Isso facilitou bastante a gente conhecer. Né? Os... As músicas. E compreender a estrutura. Compreender como era o repertório. E tem até algumas pessoas que elas conseguem hoje tocar. Tocar esse repertório antigo. Porque tem uns pesquisadores que fazem a tradução da escrita antiga para a escrita atual. Né? É. Eu ia pegar um livro para vocês. Mas o livro já está em outro lugar. Para quem não sabe eu estou mudando a minha biblioteca de lugar. Enfim. E tem algumas coisas que eu ia mostrar para vocês. Vamos ver se é uma próxima oportunidade que eu consigo mostrar. Ou melhor. Esses livros mais específicos. Eu tenho um livro sobre música grega. Um livro sobre música árabe. E tem um livro sobre música judaica. Mais para frente. Eu vou fazer uma coisinha assim. Um cursozinho assim. Só com esses livros. Vou pegar um por vez. Um de cada desses. E vou mandar aí para vocês verem. A antiga música hebraica. Não era escrita. E o que nós sabemos dela está na Bíblia. Os egípcios tinham escrita musical. Eles tinham. Isso é bem interessante. Então algumas coisas de lá. Fica mais fácil para a gente compreender. Eles tinham. Você vai procurar o hieroglifo. É porque a escrita deles não é a nossa escrita. Os egípcios eram hieroglifo. Ah. Tem uns desenhos. De umas mãozinhas. As coisinhas assim. Que eu. É. Eu devia ter colocado aqui. Mas enfim. Eu vou tentar achar isso. Vou mostrar para vocês. Essas coisas. Vou montar um. Só para. Só com imagens aqui para vocês. Então como ele tinha. Como os egípcios tinham esse sistema musical. Você consegue conhecer a estrutura musical. Melodia. Ritmo. Símbolos. Enfim. As técnicas como eles faziam. Simples está relacionado a. Simples referentes. A música. Então seria a escrita musical. Vamos lá. Ah. Isso é muito legal. Olha o que eu falei anteriormente. Sobre os documentos. Fontes. De onde se tiram as informações. Olha. Na China. Países árabes. E na Índia. Os antigos documentos. Eles tiram as informações. Os documentos antigos. E do. Mamãe do céu. O que aconteceu aqui com o mouse. Não sei. E de antigos livros sagrados. Antigos documentos e livros sagrados. Desculpe. É que os livros sagrados. São livros. São documentos antigos também. Tá. E dali desses documentos antigos. Eles tiram as informações. Sobre música. Tá. Alguns deles falam da ligação do homem. Com o meio ambiente. Com o cosmos. Tá. A música também tinha a ligação. Com a matemática. Geometria. Tá. E é da onde vem o quadrívão. Né. O quadrívão. Ele. É um sistema educacional. É a segunda parte de um sistema educacional. Chamada sete artes liberais. Ele. Você vai escutar muito. Falar sobre isso. E vai poder escutar mais sobre isso. Pesquisando no que hoje as pessoas chamam de educação clássica. Porque as sete artes liberais fazem parte da educação clássica. Tá. Então se vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu fale mais um pouco sobre isso. Sobre o quadrívão. Vocês podem. Vocês podem pedir. Fala aí. Fala aí por favor mais sobre o assunto. Que eu faço que nem os outros livros. Eu falei que ia fazer. Né. Né. E. Ou então vocês procuram. Eu posso fazer. Ou vocês podem procurar também. Não tem problema. Tem muitos canais. Na. No YouTube. Que falam sobre isso. Usando os instrumentos. Materiais. Que que era feito. Era feito. Com o que você tinha na mão. O que você tinha na mão. Era osso. Pedra. Chifre. Madeira. Metal. Né. E os instrumentos. Que tinham. Eram de corda. Sobre percussão. Né. Já nessa época. Né. Vocês lembram lá. Da história. Da Lira de Apolo. Que era casco da. Casco da tartaruga. Ele pegou um. Eu não lembro agora. Se foram chifres. Ou se foram gravetos. Pedaço de pau. Amarrou ali. Esticou. As tripas do carneiro lá. E. Saiu tocando. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Durante muito tempo. Que se usou de corda. Pra instrumento musical. Era tripa mesmo. Tá. Os intestinos dos bichinhos. Entendeu. Era isso. Que se usava. É. Enfim. Tinha um tratamento específico. Né. Pra aquilo não estragar. Não apodrecer. E blá. Mas. Realmente era tripa. E dependendo do tipo de música. Que você vai tocar. Que você vai querer tocar. Se você vai buscar. Esse tipo de corda. Né. Por exemplo. Viola da gamba. Até hoje. É. É. Tocada com isso. Eu francamente. Não sei. Se. Se eles usam. Hoje. Tripa. De verdade. Ou se eles usam. A tripa sintética. Sendo muito honesto. Não tenho a menor ideia. Né. Eu francamente. Não sei. Já pesquisei. Não pesquisei sobre isso. Já pesquisei sobre a viola da gamba. Mas não. Sobre essa questão. De qual é a corda. Que se usa hoje. Tá. Já até. Deu uma olhada. Em preço de corda. De viola da gamba. Imagem. Pra ver como é que é. Videozinhos. Enfim. Ela é diferente. Ela. A corda da viola da gamba. Acho que eu vi. Parecia. De alaúde também. Algumas de alaúde também. São assim esquisitas. Elas pareciam um. Um nylon amarelado. Mas. Parecia um nylon amarelado. E fosco. É diferente. É diferente. Cafézinho. Tá ok. Então vamos pra lá. Voltando aqui. Os instrumentos eram feitos de ossos. Pedras. Madeiras. Chifres. E metais. Os instrumentos que tinham eram de corda. Mamãe. Sopro. E percussão. O que que significa isso? Que se você tiver um. Se você tiver um tambor. Uma flauta. Um violão. E uma voz. Cara. Tudo já tá pronto pra fazer muita coisa. Muita coisa. Entendeu? A gente sabia. Pela construção dos instrumentos. Como era a organização. Das coisas. Da música. Organização sonora. Pinturas e relatos. Você sabe. A gente aprende. Descobriu. Pelas pinturas e relatos. As aparências. E a organização musical. Se eram só os grupos. Solos e grupos. Vocais e instrumentais. Podia ser vocal. Instrumental. Como podia ser só vocal. Ser só vocal. Ou ser só instrumental. Ok? Dos povos da antiguidade. A galera que nós de fato podemos ter. Essas informações mais precisas. São os chineses. Os indianos. E os judeus. Porque eles mantiveram sua tradição. É aquilo que. Tem gente que fala que é feio. Mas eu vou te dizer uma coisa muito sincera. se não tiver ninguém que preserve a tradição. A história se perde. Mas a única forma de você. Inclusive até fazer uma comparação do que foi com o que é. É alguém mantendo a coisa lá. Imóvel. Então eu entendo. Beleza. Que a cultura muda. As coisas mudam. E blá blá blá. Essa coisa toda. Mas se você não tiver alguém. Um grupo de pessoas. Que prendam. Que parem. Que estacionem. São os chineses. Que o pessoal chama de reacionário. Porque não quer mudar. Se você não tiver essas pessoas. Para preservar. A cultura. Para preservar a tradição. Você não tem parâmetros de comparação. Porque se todo mundo resolver. Que vai mudar tudo. E tocar fogo no passado. Cara. Acabou a história. Acabou a história. Basicamente é isso. Alguém precisa. E hoje. Graças a esse bando de gente. Reacionária. Nós podemos saber. Como é a música. Chinesa. Como é a música. Indiana. E como é a música. Judaica. Porque esses reacionários. Reacionários. Mantiveram. As suas tradições. Por hoje. É só pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou me. Despedir. Por aqui. Para que. Não fique. Um vídeo. Muito chato. Sei que eu já falei. Pelos cotovelos. Então. É isso. Até. A próxima. Ok. Temos aí. Quase 40 minutos. Falando. Pelos cotovelos. Eita nóis. Então. Até já. Até mais. Até a próxima aula. Ou palestra. Ou enfim. Até. Tchau. 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 Tchau.